A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Piuí está lançando um projeto para estimular a pesca turística. Por isso, nós viemos aqui até o CAT, o Centro de Atendimento ao Turista, para conversar com o Secretário Municipal de Turismo e Cultura, Tiago Santos, e nos falar um pouco mais sobre este projeto. Tiago, nos fale um pouco sobre este projeto de incentivo ao turismo de pesca. Olá, Roseli, ouvintes do Jornal da Onda. Bom, Roseli, é o seguinte, nós tínhamos já este projeto de incentivar o turismo de pesca esportiva aqui no município de Piuí. Nós precisamos, eu sempre bato nesta tecla, que a gente quer movimentar o turismo da cidade, e a gente precisa inovar. A semana passada a gente gravou o trabalho que a gente está fazendo com os guias, que a gente tem os guias que levam o turista até o lago e até as cachoeiras, incentivando o turista a hospedar-se no município de Piuí. E agora este projeto surgiu... A temporada de pesca abre agora, no dia 1º de março, e nós temos o rio Samburá e o rio São Francisco, que passam dentro do limite territorial do município de Piuí. E a gente precisava de um local porteira aberta. Nós temos o turismo rural, mas a gente até então, a gente não tinha uma porteira aberta para que o turista, ele possa chegar ao rio. Se ele quiser trazer o barco dele no carro, ele possa chegar ao rio com o barco. A gente não tinha. E a partir de agora a gente conseguiu, então nós vamos fazer o cadastro dessa propriedade, assim como um chamamento público para os demais proprietários que estão ali no perímetro demarcado do rio, esses proprietários que queiram abrir suas porteiras para o turismo rural, a gente vai fazer o cadastro para a gente poder divulgar isso aí. E o local oferece, inclusive, até passeio de barco. Então, com isso, nós conseguimos fazer essa rota, esse roteiro do turismo de pesca e divulgar e disponibilizar isso para os turistas que estejam passando aqui pela nossa região. Quais são os pontos que o turista de pesca esportiva poderá usufruir? Quais os limites que serão? Bom, Roseli, eu estou com uma apinha aqui. Nós estamos montando, nós vamos montar, igual a gente fez na Rota do Queijo, no turismo rural, que a gente fez os mapinhas, delimitando os locais e divulgando as propriedades que são porteiras abertas. Nós fizemos um trabalho de campo na segunda-feira dessa semana em Loco e a gente delimitou alguns espaços. Por exemplo, nós fomos ali no rio Samburá, fizemos o passeio de barco no rio Samburá e no rio São Francisco, fomos no Encontro dos Rios, que particularmente é um local muito bonito, um local convidativo. A gente foi agora, o rio estava cheio, mas no período da seca, que o rio abaixa, a água fica mais limpa, é muito convidativo, é um local muito bonito, tanto para fazer o passeio de barco quanto para fazer a pesca esportiva. Então, nós estamos fazendo esse projeto agora, estamos no início desse projeto, que mais tarde a gente vai divulgar esse roteiro. Mas os limites vão ser a Cachoeira do Salto, que é rio acima, na calha do rio Samburá, e a barra do Ribeirão Ajudas, que é no sentido rio abaixo, já na calha do rio São Francisco. Só para o ouvinte e para o turista que estiver nos assistindo entender, nós temos ali a ponte do rio São Leão, onde que faz a divisa do município de Bambuí e do município de Piuí. Então, a ponte do São Leão, a ponte do São Francisco. O limite fica um pouco para baixo da ponte do São Leão, até para cima do encontro do rio Samburá com o rio São Francisco, que fica ali mais ou menos 50 minutos a barco, navegando a barco, mais ou menos 50 minutos para cima da ponte do São Leão. Então, é mais ou menos isso, uns 50 minutos para cima da ponte do São Leão, uns 10, 20 minutos abaixo. Esse trecho que a gente vai mapear é um trecho navegável, que o turista pode ir lá, chegar com o seu barco e escolher o lugar que ele for pescar, ele pode navegar por esse trecho. É um trecho que ali já tem estrutura para receber o turista e tem os pescadores ali, que já têm as suas embarcações, que já vivem ali. Então, nós estamos mapeando tudo isso para montar esse projeto, esse roteiro do turismo de pesca e divulgar. Nós temos parceiros que estão nos ajudando nessa empreitada. O José Augusto, que é do jornal Alto São Francisco, e pescador aqui do nosso município há muitos anos. O Alassi, nosso servidor aqui da Prefeitura Municipal de Piuí, do Departamento de Trânsito, que faz parte da Associação dos Pescadores também. Então, nós estamos juntando todas essas informações para a gente, a partir agora de março, com a abertura da pesca, divulgar e disponibilizar, tanto para as pessoas do município, quanto para os turistas, essa rota de pesca esportiva. Que também pode ser uma rota para turismo de contemplação. Sim, é o turismo de pesca e o turismo de contemplação. O turista que quer vir pescar no Rio São Francisco, que já acontece, eu estive numa propriedade, desculpa, que abriu a porteira, inclusive, para nós, essa propriedade já está com a lotação no mês de março e de abril. Já está reservado, as pousadas ali do entorno já estão reservadas para o mês de março e de abril, com a abertura da pesca. O turismo de contemplação conta do passeio de barco, que é muito bonito. Eu, inclusive, tive essa experiência junto com a Fernanda, que é a nossa diretora de turismo. Nós fomos na segunda-feira, fizemos o passeio de barco ali pelo Samburá e pelo São Francisco, que é um lugar maravilhoso, Roseli. Você tem os quênios do São Francisco, são paisagens lindas que vale a pena conhecer. Obrigado. Obrigado.